Secretária de Saúde Regina Mora O senhor diretor da Fundação ABC Guilherme Crepaldi Expósito Assina o senhor professor doutor Leandro Prearo Reitor Usques Assina o senhor diretor sócio Arthur Pimenta Souza da Penha Engenharia Limitada O senhor prefeito expõe o documento Obrigado a todos Na verdade qualquer aumento que você fizer é bem-vindo Porque a demanda cresce diariamente Não é figura de linguagem não Você pega o boletim mensal, não tem nem um dia que repete Às vezes no fim de semana você tem ali uma curvinha para baixo Mas não é frequente também não Aí você pode pegar semana o número já maior do que começou na semana Começa com o incremento do número de consultório Porque hoje o pessoal fala Ah, por que não tem mais médicos? Porque não tem mais consultório Então agora vou para, se não estou enganada, 15 consultórios, né? 12 consultórios Então vai aumentar de 8 para 12, são 50% a mais A enfermaria de internação vai duplicar Porque a enfermaria, inclusive, ela era... Então vamos para uma enfermaria, 16 leitos Só que aqui nós somos 15 Aumentar o número de leitos de UTI Vai para 11 leitos de UTI Sala de espera vai ampliar Porque com mais consultório você tem que ter mais sala de espera Sala laranja, que se diz em paciente intermediário Ele não é grave para estar na emergência Mas ele também não pode ficar aguardando Ele tem que ficar em observação Sob cuidados, pelo menos na enfermagem Essa sala laranja vai duplicar também De 4 para 9 leitos na sala laranja Farmácia vai duplicar de tamanho Mas acho que basicamente é isso Tem algumas adaptações na UPA que vão ter que ser feitas Na questão da área administrativa também Tem um rearranjo Nós vamos trazer uma unidade transfusional para dentro do hospital Hoje a unidade transfusional vem do complexo hospitalar Mas aqui, a demanda de sangue aqui já comporta uma unidade aqui dentro Não tem que ir uma unidade transfusional E quantas pessoas são atentas? Mês por dia 450 na UPA, 450 no SEG 1.000 pessoas por dia Cerca de 30.000 pessoas por mês De atendimento por mês O que gera uma quantidade de... De urgência e emergência No mínimo, 3 exames cada um Faz uma tomografia, faz um ultrassom Exame de sangue Você vai para 150.000 exames por mês Por baixo, né? Nesta unidade Só que nada a ver com o hospital O que é o hospital? Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto